Se você não é advogado, mas entende que mesmo assim as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil são de seu interesse, não está errado. A começar que a OAB é a única instituição privada tratada pela Constituição Federal. Destaca-se que a advocacia é tão essencial quanto a magistratura e o Ministério Público. Mais do que isso, o advogado é o único profissional do direito que atua em todos os pontos do sistema de justiça. Se os dirigentes da Ordem dos Advogados não forem dinâmicos, ativos na defesa dos direitos e prerrogativas de seus membros e firmes na proteção da democracia brasileira, toda a sociedade sofre as consequências. Com um sistema judiciário cada vez mais complexo, errático e lento, torna-se fundamental que a OAB Goiás lute para renovar práticas e modernizar procedimentos. Olho no olho. Sendo assim, considerando que todos nós conhecemos algum advogado, vale tentar conhecer os candidatos e contribuir, mesmo que indiretamente, para que o mais qualificado seja eleito.